A CIDADE NO BRASIL O mundo inteiro tomou conhecimento das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional Umbrella O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas Rackham City Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade Graças à fundação Sem mais alternativas O presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência Esterilizar Rackham City Por causa do terror causado à população O governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella E mais tarde Suas ações caíram E graças a esses motivos A Umbrella estava acabada Seis anos depois Eu fui treinado por uma agência secreta seguindo as ordens diretas do presidente No meu novo cargo Sou encarregado de proteger a família do presidente Você Quem é de verdade? Por que não nos diz? Você está muito longe de casa, cowboy Tienes minha simpatia Acho que esse é um jeito estranho de quebrar o gelo De qualquer maneira, você sabe por que estou aqui Minha missão é resgatar a filha desaparecida do presidente Como é? Você está indo sozinho? Eu duvido que vocês vieram até aqui Para a gente cantar cumbayá juntinhos em volta de uma fogueira Pensando bem Vai que vocês vieram Ha! Ah, você é bem maluco, americano Isso é uma ordem direta do presidente E não vai ser nenhum pequenino Eu só estou brincando, cara Justo quando ia me encarregar de proteger a filha do presidente A sequestraram Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa Segundo a inteligência Dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores Pelo visto Ela foi retida por um grupo ainda não identificado Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Ah, que frio Estou congelando Deve ser minha imaginação Desculpa por... La demora Deve ser minha imaginação Lá na frente está a vila Tá legal, pessoal, eu vou dar uma olhada Ficaremos aqui no carro Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento Ah, sim, multas Boa sorte Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein? Tu falou alguma coisa? Leon, espero que possa me escutar Sou Ingrid Hannigan, seu contato nessa missão Alto e claro Sabia que você é mais jovem do que eu esperava? O nome do objetivo é Ashley Graham, não é? Exatamente, é a filha do presidente Portanto, comporte-se, Leon Seja lá quem for, vai se arrepender muito de ter raptado a Ashley Tentarei conseguir umas informações sobre esse grupo Ótimo, a gente se fala, até mais A gente se chama de viagem Annih, não é? Comprende, ative o botão A gente se comportiu E a gente serve A gente se comporta E a gente se comporta E a gente precisa E a gente se comporta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não. Tchau. 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 Tia. Tchau. Tchau. Lian, como você está? Eu acho que não dá para ficar pior. Lamento por isso. Vou enviar um manual de instruções. Espero que seja útil. Valeu, Hennike. Com certeza eu vou olhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.